galera boa tarde eu estou aqui com uma bacia de tamarinha e eu vou ensinar a você a vocês como fazer a polpa da tamarinha vamos fazer ela em casa você não tem uma máquina industrial para fazer e geralmente você compra ela já feita no comércio né então vou ensinar aqui um método fácil para que vocês aprendam aí o que é que vocês têm que fazer é que eu já quebrei elas quase todas essa bacia estava cheia mas ainda ficou algumas né então vou primeiro primeiro passo você descasca a casca do tamarinha e tira essa casca dela e olha só você coloca em uma bacia com água pelo menos assim uma bacia desse tamanho depende da quantidade de tamarinha que você vai quebrar né aliás que você vai descascar para colocar para fazer a polpa então essa minha aqui é pouca né então vou e olha só bem pretinho no ponto então como eu já falei a minha é pouca eu vou ter aqui o 3 dedo dado nessa bacia inclusive já até deu uma mexida e agora a bolsa eu vim me lembrar agora e porque essa não é a primeira vez que eu faço essa polpa eu já fiz em algumas vezes aí depois que eu já tava quase terminando foi que eu me lembrei de fazer um vídeo para postar no canal aí para mostrar a vocês olha é galera vocês estão lá tamarinha maior elas têm uma bucha olha você pode ver olha só que tamanho é desse tamarinha aqui olha bom então você quando você bate a casca aquela seca cai então ela fica enganchada aqui olha essa bucha então você tenta o máximo possível para tirar para tirar não deixar quase nada né se você puder tirar todo bem se não puder porque nem nem 100% fica né mesmo que você queira e que puxa mas não sai 100% né então olha assim essa aqui é a bucha das que eu já quebrei olha os tamarinha né maior então deixa eu ver se não temos alguma problema e vou até não tem aquela aqui é ainda olha quando você descasca o tamarinho você quebra a casa olha só a bucha que eu quero dizer olha e para vocês então o que é que você tem que fazer retirar olha essa busca olha não sai 100% como eu já falei aí já ficam as buchinha é mais física quase toda limpa então então esse é o primeiro passo né agora eu vou vou para o segundo passo né já quebrei todas elas aqui mas não pensei que ainda tivesse uma pequenininha aqui outra perdida aqui outra por lá mas vou aproveitar né então é pessoal agora vamos para o outro mais outro aqui vamos para o segundo passo e olha foi quebrada ela não fez a bucha para a quantidade de casca olha só como é que ela ficou aqui ó mas aqui eu já mexi viu pessoal agora vamos para o segundo 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 passo como eu já falei né e vamos aqui para o segundo processo né já lavei a mão bem lavada aliás é antes de você descascar tamarina primeiramente você tem que lavar suas mãos bem lavada com sabão né o correto seria você usar uma luva né mas a luva é a gente usa ela mas para fazer o processo para mexer então depois você descascar você lava mais uma vez as mãos né vem água e sabão então você agora coloca né a a luva né coloquei a luva né eu até peço desculpa que a luva torou mas é não vai ter como encostar essa parte do braço né porque olha porque é só a ponta dos dedos que vai ficar girando como se fosse uma batedeira aqui ó e é e no decorrer é desse processo aquela é vai soltando né aquela massa vai soltando o caroço né e vai afindar só, olha só, vai ficar só, é, aquela, aquela papazinha, olha, a polva, olha, olha, como vocês podem ver, olha, os dedos, né, eles é quem, a ponta dos dedos é como se fosse, é, uma batedeira, né, aquelas, aquelas, coisa de batedeira, né, olha, olha só, solta todinho, fica só o caroço e aquela pele que tem, por cima do caroço, o correto também, pessoal, é você colocar uma touca na cabeça, né, como aqui é uma coisa do meu consumo, de uma demonstração, né, é, e graças a Deus, meu cabelo é pequeno, não cai, mas para quem tem um cabelo grande, cai, não é, não é, aconselhado, é, fazer ser uma touca, né, e eu fico até, não quero dar para vocês perceberem que eu nem me encosto quase na, na, na bacia já, para evitar, né, uma queda do cabelo, né, e o cabelo não ia cair dentro, olha, segura aqui com a mão, olha, com a outra, olha só como é que está ficando, olha só, o, o suco do tamarino, galera, é muito gostoso, segundo, é, as pessoas, né, mais antiga, pessoas de idade, falam que é, bom até para controlar a diabetes, né, ela sem açúcar, a água dela, a luva tem que ser uma luva nova, essa luva aqui é nova, porque quando fui colocar na mão, ela, a minha mão um pouco grossa, aí touro a solta a parte, mesmo assim dá para fazer, vou mostrar a vocês, olha, para vocês ver, olha, nada a ver os dedos, os dedos encostando, aliás, a polpa, né, encostando no braço, não tem a luva, então, o que a gente vai fazer agora, nós vamos para o terceiro processo, agora eu vou, lavar a mão novamente, né, agora vamos para o terceiro processo, olha só, pessoal, agora, como eu não tenho, é, uma peneira apropriada, vou fazer o seguinte, eu vou passar, aqui, nesse, esse corredor de prato, aliás, perdão, nesse escorredor de arroz, né, e... aqui eu vou mexendo, e ela vai... puando, né, como diz um mato... tá um pouco grossa, eu botei muita tamarina em pouca água, mas o que importa é... e foi feito, e vai dar certo, né, não vai passar, ela já está baixando... olha, vai dar certo... a peneira que eu tenho aqui, pessoal, é uma peneirazinha fina, então, eu resolvi... passar aqui... nesse... escorredor de arroz, né, já está... servendo todinho... demoroso, porque... não é uma peneira... segurar aqui, que é mais rápido... só a ponta da luva nova, mais uma vez, eu digo... só... não vai, né... aí eu... dei um vacilinho, mas não chegou a pegar... o bom... seria as duas luvas... né, mas... como eu não estou... eu não uso essa mão, praticamente, só essa... né, então, vou usar só uma luva, né... só o caroço... o caroço com a pelezinha... o caroço com a pelezinha... lembrando que essa água... é a água mineral... vou avisar vocês para que... tem pessoas que... possa ser queima outra pessoa... coloque outro tipo d'água, né... uma água do pote, né... ainda existe... uma água com uma garrafa na geladeira... isso aqui é direto do... gelado, né... é um garrafão mineral... já é só... agora vou... colocar aqui... na sua base aqui... e mostrar a vocês... olha só como foi que ficou a polpa... olha... tá só a polpa, viu... daqui eu vou colocar agora... uma embalazinha, né... que são os... os saquinhos que a gente tem... a gente não bota nem cheio... né... que é um sa... é um saquezinho de... tem pessoas que botam num saque... de picolé, né... aquele saque que chama... din-din... eu gosto de colocar naquele saque... de quilo... eu boto só... a metade... amarro... tem espaço para amarrar... coloco na geladeira... e a gente fica usando... beleza... então nos ajuda... se inscreve no canal... compartilha o vídeo... deixa aí seu like... ativa o sininho de notificação... para que você receba todas... todas as notificações... é... me siga no meu Instagram... Antônio Filho... é... 6930... meto o dedo... bota para arrombar...